Música Na noite desta sexta-feira, dia 26, um vazamento de esgoto invadiu os sete estabelecimentos comerciais da Galeria Vila Norma às margens da avenida José Maria Marques de Oliveira, na região noroeste. Segundo os comerciantes, o problema teve início por volta das 18 horas, após uma ação realizada pelos funcionários do SAI na rede de esgoto. As lojas ficaram totalmente inundadas com esgoto, fato que interditou o local. E aí, a pizza, a pizza lá, tem que pegar tudo pedido de tiro, o pessoal aqui ó, o pessoal chega para ir na pizza, liga na minha porta, tem que pagar uma mão, não tem, não tem, não tem, não tem. E aí, eu vou... ... ... Legenda Adriana Zanotto